My parents are very sensible. Pensa rápido, como que você traduziria essa frase? Meus parentes são muito sensíveis? Hmm, parents não significa parentes e nem sensible significa sensível. Estes são exemplos de falsos cognatos, palavras em outro idioma que se parecem com o nosso, mas o significado é completamente diferente. Hey guys, aqui é a Teacher Carol da Fluency Academy e vou falar pra vocês sobre alguns dos falsos cognatos no inglês. Vem comigo. Começamos com parents, que não significa parentes, significa pais. Pra dizer parentes é relatives. Sensible não é sensível, significa sensato. Sensível é sensitive. Outra palavra que pode confundir muito é o verbo to pretend, que não tem nada a ver com pretender. To pretend significa fingir. E pra você dizer pretender, a palavra é to intend, que por sua vez não tem nada a ver com entender, hein? Já o verbo to realize significa perceber, se dar conta. Não tem nada a ver com realizar. Pra dizer realizar, a palavra é to achieve. Fabric não é fábrica. Fabric é tecido de roupa. Fabrica é factory. E pra finalizar, push. Você vê lá escrito numa porta push, instintivamente vai achar que é puxar. Mas push é empurrar. É mais um exemplo de falso cognato. Pra dizer puxar, a palavra é pull. E aí, você conhecia esses falsos cognatos? Você já confundiu o significado deles achando que era o mesmo em português? Comenta aqui pra gente. Gostou dessa dica? Aproveita pra dar um like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. E compartilha esse vídeo com seus amigos, assim eles vão saber alguns dos falsos cognatos em inglês. So I'll see you next time. Bye!